Hoje no canal você vai aprender a instalar o gráfico de vídeo original da placa-mãe Reveige O modelo dessa placa-mãe HM55 O soquete LGA1156 Vamos aí pessoal, tudo no passo a passo Essa placa-mãe, ela já vem com o CD de instalação Você para poder instalar os drivers Você vai ter que ter um leitor interno Que hoje em dia é muito difícil um computador ter um leitor interno Já se você não tiver um leitor Você tem que ir em outro computador Para você copiar para dentro de um pendrive E depois que você copiar para dentro do pendrive A maneira de fazer a instalação é a mesma que nós vamos passar a partir de agora Eu vou colocar aqui o meu DVD dentro do leitor E vou aqui fechar a bandeja do leitor Eu vou tirar essa placa-mãe aqui da frente para não atrapalhar a gravação Vamos aqui clicar aqui sobre a reprodução automática E aqui em cima vão executar o setup dos drivers Nós já passamos para vocês como é que instala o drive de áudio Vamos clicar aqui em Simplesmente Permitir a Instalação do Drive Aqui agora faz o carregamento do menu Da instalação dos drivers Onde você pode ver aqui que essa placa-mãe é um pouco antiga Ela ainda tem o driver Para o Windows XP32 O Windows XP64 O Windows 732 E o Windows 764-bit Esse pessoal, o drive aqui para o Windows 764-bit Ele serve também para o Windows 10 Você consegue instalar o drive de áudio, de rede, de vídeo Todos os drives em uma boa Então vamos aí clicar nesse menu aqui O Windows 764-bit Em seguida, mostra-se aqui outros menus da instalação dos drives Aqui você escolhe o seu drive específico que você quer instalar Vamos aqui clicar no Intel VGA Drive Dei um clique no aplicativo Em seguida, nós vamos clicar aqui e avançar Está fazendo a extração dos arquivos Essa semana eu instalei muitos computadores com essa placa-mãe revende Modelo HM55 Então aqui agora pessoal, podemos fechar E agora vamos dar uma analisada lá dentro do gerenciador dispositivo Para ver como é que ficou o nosso gráfico Vamos chegar aqui no gerenciador Vamos no Windows 10 Aqui Essa placa-mãe, ela suportou esse processador G6950 2.8 GHz Está com 4 GB de memória E está aqui com o Windows 10 Pro A versão 22H2 Vamos clicar aqui em gerenciador de dispositivo Então aqui pessoal, você pode ver que nosso gráfico de vídeo então Agora está original Instalação então concluída com sucesso Então nosso canal passou para você hoje pessoal Como é que estava o gráfico de vídeo original Dessa placa-mãe revende Modelo H55 Tem muitos vídeos no canal aí De como instalar a drive em outros computadores O nosso canal fica por aqui Dúvidas, perguntas e sugestões Deixe na parte de baixo do comentário E o nosso canal amanhã volta pessoal Com outras dicas, truques e macetes sobre o driver Fui, tchau pessoal